Música Fala meu povo, estamos de volta com o programa Anamira, o programa que é porrada, só rapidinho, porrada de audiência E olha só, nós vamos direto pra Manacapuru, onde o Marcelo Bezerra está trazendo a apresentação de um trio Que foi preso por conta do tráfico de drogas, bom dia Marcelo Bezerra, fala pra gente Bom dia Luiz, bom dia a todos que acompanham o programa Anamira ao vivo Diretamente daqui da delegacia regional de Manacapuru, onde a polícia civil daqui da cidade prendeu um trio acusado por tráfico de drogas Mas quem tem mais detalhes é o delegado Rodrigo Torres, como é que a polícia chegou e conseguiu prender esse trio, delegado, bom dia Bom dia Marcelo, bom dia a todos Na verdade há uns 20 dias atrás nós realizamos uma prisão de um rapaz que estava chegando de Manaus com drogas Através de denúncia anônima conseguimos localizar e realizar a prisão Através dessa prisão aprofundamos as investigações, tivemos mais informações e conseguimos agora nessa madrugada lograr êxito em prender esse trio com essa quantidade de drogas que vocês estão vendo Agora, onde foi pego essa droga toda? Funcionava onde esse laboratório? Explica pra gente O local lá é um galpão de uma ciranda aqui de Manacapuru O vigia do local usava o ambiente pra guardar a droga e também pra fazer o preparo lá Pelo material que nós encontramos, ele fazia mistura lá da droga, aumentava a quantidade e depois realizava aí a distribuição Beleza, os acusados são esses que estão aqui, Luiz Foram três pessoas que foram presas, muita droga aqui, balança de precisão Liquidificador aqui, o preparo, mistura aqui do preparo, já ia ser o preparo da droga, né delegado? Então tudo isso aqui já ia pra ser preparado e pra ser comercializado Isso mesmo, né? Como a gente pode observar aí no liquidificador, no bicarbonato aqui e com outros materiais aqui, com creatina, né? Eles utilizavam esse material pra aumentar o volume aí da cocaína e do óxido E essa moto aqui, eles utilizavam pra entregar droga, delegado? Isso mesmo, né? As motocicletas eram utilizadas pra fazer a distribuição nas bocas de fuma aqui da cidade Quais os procedimentos agora, delegado? Eles foram autuados aí em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico E agora vão ficar à disposição do Poder Judiciário aqui local Então é isso, Luiz, a casa dele caiu, caíram, né? E agora eles vão ficar à disposição da justiça Vamos tentar aqui entrevistar aqui, o que você tem a dizer sobre essas acusações? Essa droga era de você? E aí? Vamos lá aqui tentar entrevistar, como é teu nome? Agora não fala nada, Luiz Estão caladinho, mas na hora de aprontar, né? Ficam agitados, ficam todo, né? Aquela, é brabo Mas na hora que são presos, fica assim, ó Caladinho, santinho, né? Mas a casa deles caíram, estão atrás das grades Espero que eles paguem o que eles cometeram Fiquem um bom tempo, eu volto com você aí no estúdio, Luiz Obrigado, Marcelo Bezerra, ao vivo, diretamente da terra da Ciranda, Manacá, minha gente Marcelo Bezerra fazendo um belíssimo trabalho como correspondente da TV em Tempo Olha só, nosso compromisso é sempre informar você que está aí do outro lado E é claro, com a informação verdadeira, em tempo real A TV em Tempo está chegando em todo o interior do Amazonas, meu povo É... Olha só, baixinho vem pra cá comigo, deixa eu te fazer uma pergunta Esses camaradas aí, na verdade, estavam tomando uma coca Mas é a coca refrigerante? Não! Era a coca de soda? Não! Era a cocaína, meu povo Suco de cocaína, minha gente Ó, ainda tinha uma moto que foi apreendida também E olha aí o trio Ternura, trio Ternura Tudo gente fina, tudo mudo Gente boa! Marcelo Bezerra foi entrevistar eles, o que é que eles fizeram, Ricardio? Não falaram nada, minha gente É... Agora não fala nada Na hora de vender a droga É um fuzuê, olha Rapaz, tem um da boa, hein, parceiro O parceiro tem um... O parceiro tem uma droga O olhar já é de doido, né? O parceiro tem uma filezinha aí pra você, viu? Trinta real o quilo Entendeu? É o skunk É a coca da boa A gente tá batendo uma vitaminada ali Que tá ficando um negócio sinistro Entendeu? É desse jeito que os camarada vendem Aí, na hora que são presos, que são pegos Não fala nada Não vende mais nada Fica de costa Fica de costa Olha só a quantidade de material apreendido, minha gente Isso tudo é cocaína prensada Ó, minha gente Ó, balança de precisão Eu quero aqui agradecer ao delegado Rodrigo Torres Pelas prisões que vem acontecendo no município de Manacapuru Nós estivemos lá O programa da Mira foi até Manacapuru E a gente mostrou diversas situações ali Que estão cada vez piores Referente à criminalidade, à violência Quase em todos os bairros de Manacá Já tem boca de fumo Nós temos que acabar com isso A polícia tá trabalhando E a gente espera que realmente O cenário possa mudar no interior Ali em Manacapuru Que é próximo aqui de Manaus, né, gente É muito próximo aqui da capital Então você imagina Se já tá assim em Manacapuru É, que dirá nos outros municípios Que compõem aqui A região metropolitana da capital amazonense Belíssimo trabalho da Polícia Civil Juntamente com os policiais militares Que, claro, traz a paz e a segurança Para Manacapuru Tá certo, meu povo? Vem pra cá comigo Cadê? Eu não conversei com os caras hoje Rui Mendes, tá tudo certo, meu amigo? Com você? Rui Mendes me deu um carão Dizendo que eu tô parecendo caranguejo Andando pro lado Tô tentando ter que andar reto Me deu carão É, a gente pega carão aqui, meu povo Tô aqui com o baixinho E aí, baixinho? Tudo certo pra sábado? Vamos à final do Mengão Mas tem gente que tem inveja Que nem o Daniel Barbosa Daniel Barbosa Que aniversário ontem, Ricardinho Dá uma salva de palmas Pro nosso querido cinegrafista Daniel Barbosa Aniversário ontem Tem 46 anos É, minha gente Parabéns Parabéns Menina feliz Meus parabéns Menina de seu aniversário Não é 50 não Que o meu diretor tá perguntando Daniel Barbosa Agora vem pra cá Foca em mim Foca em mim Eu tenho um recado pra você Aí do outro lado Nós temos promoção De um par de ingressos Para o Boteco do Gustavo Lima Gata me liga Das tarde Tem balada Quero curtir com você Na madrugada Aí, meu povo Um par de ingressos Estamos sorteando Hoje aqui Como é que você faz Pra participar do sorteio? Deixa eu ficar aqui Do lado do meu irmão Gustavo Lima Aqui, ó Você tem que fazer uma selfie Tem que pegar o celularzinho Fazer uma selfie Com a televisão Em que apareça eu E o meu irmão gêmeo Gustavo Lima Tá certo? Nós vamos aparecer na foto Tem aqui, ó Pôs aqui, ó Agora eu vou fazer o seguinte Vou dar um tempo Pra você que tá em casa Pegar, fazer a selfie E mandar pro 993276649 Agora, vamos lá, baixinho Parou? Nossa É com a outra mão 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 Caramba, caramba, caramba Meu povo É um par de ingressos Não vamos sortear um E depois o outro não Você que conseguir enviar sua selfie Pra cá Pro 993276649 Você vai levar O par de ingressos Dá pra levar o crush Você tem que enviar a selfie Aparecendo você E os irmãos gêmeos Luiz e Gustavo Lima Tá certo? Faz o seguinte Manda agora pro 99327 Não perde a oportunidade Tem gente que tá mudando de canal Tá indo pra outra Pra outra pessoa Não, fica aqui E manda a sua foto Porque é só aqui É só aqui, meu povo É só aqui Eu não posso pular Que eu tô com a perna lascada É só aqui Que você consegue concorrer A um par de ingressos Para o Gustavo Lima Meu diretor Tá dizendo que o WhatsApp Tá bombando Tá até travando Uma volta atrás da outra Tá certo Vamos de assunto Vamos de informação O que foi, irmã? Isso realmente tá pedindo Pra vir pra cá Uma mulher Agora é pra cá Tá certo aqui, tá bom? Tá bom? Beleza Uma mulher foi presa E um adolescente apreendido Quando seguiam de Itapiranga Para Urucará Sabe o que eles estavam fazendo, minha gente? Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam com quase Um quilo de drogas Hã? Um quilo de drogas Tá certo? Era um quilo de quê, Ricardinho? Droga! Quem conta a história é Mariana Rocha Na tela do Namira Exatamente A polícia recebeu uma denúncia anônima De que uma mulher Identificada por Jéssica Andrade De 26 anos de idade Estava embarcada aí numa lancha Que saía do município de Itapiranga Com destino a Urucará No interior do Amazonas E essa mulher estaria aí Transportando vários entorpecentes A polícia foi até a esta lancha E constatou que a Jéssica tinha aproximadamente Um quilo de drogas Na verdade eram 300 gramas de maconha E mais 500 gramas de óxido Não apenas ela Mas também um adolescente Transportavam esses entorpecentes Os dois foram presos Levados à delegacia do município E permanecem à disposição da justiça Eu volto com você ao estúdio Muito obrigado Mariana Rocha Nossa querida repórter e apresentadora Do 6 Horas Notícias Meu povo Vamos de informação? Vamos, vou pra cá com o Daniel Barbosa Em Quadrajás Um jovem de 22 anos Estagiário da delegacia do município Foi preso Simplesmente porque Ele é suspeito de passar Informações sigilosas De operações policiais Minha gente Minha gente Pelo amor de Deus Quem conta essa história é o Marcelo Bezerra Aqui na tela do Namira Os policiais do município de Quadrajás Prendeu o estagiário Que trabalhava na delegacia do município Segundo informações do comando Do escrivão da polícia Ana Cristina Leão Gestora da unidade policial Cumpriram o mandado de prisão preventiva No nome do estagiário John Axel da Silva Cardoso De 22 anos Por repassar informações sigilosas De ações policiais Antes de serem deflagradas O jovem estagiava Na unidade policial Daquele município Distante a 240 quilômetros Em linha reta da capital De acordo com Ana Cristina Leão As investigações em torno do caso Que resultaram na prisão de John Iniciaram no último dia 12 de novembro Após ser constatado Que as informações a respeito De uma operação sigilosa Havia sido repassada Por meio de um grupo De aplicativo De mensagem instantânea Estava chamando a atenção Que as operações articuladas Na delegacia Não estavam alcançando Os resultados esperados Segundo a delegada Que John passou as informações Da operação Para o irmão dele Que era um dos alvos Da nossa última ação Deflagrada no dia 12 de novembro Deste ano John foi indiciado Por revelar De quem tem ciência A razão do cargo E que deve Permanecer em segredo Ou facilitar-lhe A revelação Resultando danos De administração pública Previsto no artigo 325 Parágrafo 2 Do Código Penal Brasileiro Ao término dos procedimentos Cabível O jovem Será mantido Na carceragem Da delegacia No município De Codajás Eu volto com vocês Aí no estúdio Obrigado Marcelo Bezerra Meu amigo Como é que você cai Numa dessa Vazar informação De operação Você não sabe Que você pode ser preso Querido Você não sabe Que você pode ir Para a cadeia Pelo amor de Deus Vem para esse lado Que é o lado bom Da força Vem para o lado Da polícia Meu filho Pelo amor de Deus Olha aí a cara Do camarada Enche a tela Gesião Mostra aí quem é Gente boa Lá da terra Do açaí Codajás Pense no açaí gostoso É de lá De Codajás Pô Vem para cá Comigo Deixa eu dizer Uma coisa para você Eu vou aqui No baixinho Para explicar Uma coisa para você Joga aqui na tela Meu diretor Como é que está O whatsapp Do programa Na mira Minha gente O povo está Mandando mensagem Adoidado Muito obrigado Viu pela audiência Obrigado Agora deixa eu dizer Uma coisa para você A sua foto Não pode ser Desse jeito Tem que ser self Meu povo Ó Aí melhorou Agora melhorou Tá vendo Agora ela tirou Agora deixa eu dizer Uma coisa para você Não quer dizer Que ela está sorteada Estou usando Como exemplo aqui Você de casa Que quiser participar Da promoção Valendo um par De ingressos Junto com Gustavo Lima É o show Do boteco Do Gustavo Lima Que acontece Quando o meu diretor Dia 23 Meu povo É esse par aqui O de ingressos Ó O par de ingressos Que está com o Luiz Foca aqui baixinho Foca aqui Ó Um par de ingressos A pessoa que vai ganhar O ingresso Ela não vai ganhar um E depois vamos sortear outro Não Você vai ganhar O par de ingressos Quais são as regras? Você tem que tirar Uma selfie Aparecendo você Aí do outro lado Aparecendo eu E o Gustavo Lima Que somos irmãos gêmeos Entendeu? Tem que aparecer nós dois Ó Nossa Vamos lá Um, dois, três Valendo agora Solta vai Pois gotou Que eu não gosto De muita foto não Não gosto de muita foto não Tá certo? Nós vamos sortear Ainda Antes do fim do programa Tá certo? Vamos de informação Posso ir meu diretor? Ah, é break É break Tchau Daqui a pouco eu volto Sai daí não Só no break